Cláudia sempre acreditou que a caridade é a essência do Espiritismo. Desde jovem, ela viu sua família ajudar os necessitados, e isso a inspirou a fazer o mesmo. Ao longo dos anos, Cláudia percebeu que a verdadeira caridade vai além da doação material. Trata-se de oferecer amor e compreensão. Ela começou a visitar orfanatos e lares de idosos, levando alegria e esperança. Em cada visita, Cláudia escutava as histórias das pessoas, reconhecendo a importância de se sentir valorizado e amado. Essa conexão a fez entender que a caridade não é apenas um ato, mas uma expressão de empatia. Através de suas ações, Cláudia se tornou um exemplo para muitos. Ela criou um grupo de voluntários que se dedicam a espalhar amor e solidariedade. Juntos, transformaram vidas e mostraram que o verdadeiro propósito humano é servir ao próximo.